Meu carro velho está abandonado E os bois cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei o tempo bom Quanta saudade daquele tempo que foi Num velho carro de boi que eu vivi a carrear Resta somente uma pequena lembrança Se eu repito a minha infância Faço tudo pra não chorar Meu carro velho está abandonado E os bois cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei o tempo bom Meu carro velho está abandonado E os bois cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei o tempo bom Quanta saudade daquele tempo que foi Num velho carro de boi que eu vivi a carrear Resta somente uma pequena lembrança Se eu repito a minha infância Faço tudo pra não chorar